Leonardo Silva Revisorio 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 Então, gente, eu queria convidar vocês para essa maratona de programação. É o Americas Data Fest. Então, antes eu queria falar, alguém sabe o que é uma... quem não sabe o que é uma racatona? Então, racatonas são maratonas de programação. É uma grande oportunidade de... fazer um trabalho relevante, aprender e compartilhar e se divertir. Então, se você ainda não participou, eu recomendo... Então, se você ainda não participou ou ajudou a organizar uma, eu recomendo que... tentar, certo? Essa maratona de programação, o Americas Data Fest, tem um foco em migração de pessoas nas Américas. A migração é uma coisa cada vez mais importante. E esse tema é muito relevante. Seria incrível que a comunidade Python e Plony ajudassem a gente a fazer coisas relevantes para solucionar esses problemas. Todo mundo pode contribuir com desafios e contribuir com o desenvolvimento de soluções. Dá para participar remotamente. Vai acontecer em Recife e a gente já tem uns sponsors, inclusive o PaiCursos. Parabéns. Obrigada.